E agora no nosso Facebook as pessoas estão ajudando a gente a fazer matérias, como? Olha só, cara, as pessoas compartilhando suas opiniões estão entrando no Game Over, que é sensacional. Legal, é a primeira matéria... super legal o que você falou. E a primeira matéria que a gente faz desse jeito é quais são os jogos pra políticos. A gente fez uma mini enquete, né? Sim. E muitas pessoas participaram, a gente vai inclusive colocar quais são as pessoas que deram as opiniões e você vai ver, de acordo com o nosso público, quais são os jogos ideais pros políticos. E aí, quais serão os jogos que são indicados pra políticos? O que o pessoal do Game Over acha? É uma matéria, é uma matéria, é uma matéria polêmica, né? É uma matéria polêmica. É porque eu vim falar do polêmico, eu pensei no mamilo, eu falei na matéria e já fiquei tudo distraído. Na matéria. Tá, primeiro o Marco Polo falou, na boa, cara, pros políticos eu não sei. Isso que ele não sabe, né? Ele deu duas indicações. Mas seria legal entrar no Congresso Nacional no melhor estilo CS. Olha que perigo, cara. Que amalvado, né? Bom, mas também ele indicou o The Sims 3, aquela expansão da ilha que teria que batalhar pra conquistar as coisas. Daí eles veriam o que é conquistar as coisas aos poucos. Olha só, dando valor à vida dos políticos, né? Fazendo com que eles valorizem as próprias vidas. É, o Marco Polo estava com vontade de ensinar uma lição pros políticos, né? É, Marco Polo, você estava muito inspirado, cara. Seja com CS ou com The Sims. Luciano Moraes, Destroy All Humans. É, ele foi um pouco extremo, mas parece bom. Será que é isso que os políticos querem? Destruir todos os humanos? Imagina, os políticos são tão bonzinhos. Ah, pensei que fossem destruir todos os humanos da política. Não. Eu interpretei errado. É, os políticos iam querer jogar isso aqui pra destruir todos os caras da Terra. Nesse jogo, você é um aterzinho que destrói a população mundial. Fernando Kaldensky, Mafia. Já a gente não precisa explicar muito. Esse jogo é bacana, né? Não precisa explicar muito. Mafia é um jogo que você tem que fazer tudo o que é de errado. Tem que conseguir coisas por baixo do pano e acabar com organizações. Não quer semelhar essa mera coincidência. Ah, imagina. João Paulo Greca falou xadrez. Ele gosta de piada interna, né? O João Paulo, pra quem não lembra, é o nosso correspondente dos gameplays, né? É o cara que faz gameplay e fica falando bobagem durante os gameplays. Ele é um cara que defende o jogo do xadrez pra influenciar a progressão mental das pessoas. Tá certo. Tá ótimo. Pedro Massi, o poderoso chefão. É uma versão alternativa do Mafia, né? Todo político deve pensar que é o poderoso chefão, né? Acho que tá comandando tudo. Só que nesse jogo é meio violento, cara. Ele sai batendo todo mundo. A gente tá falando de jogos ainda? Um pouquinho de jogos e um pouquinho de política. Esse programa a gente tá falando de política, né? Programa sério, né? Ô, louco. Ikimadi indicou o Trópico 1 e 2, embora ele tenha colocado a imagem do Trópico 4, mas não tem problema. Ele falou que além de ser um jogo de administração de cidades, tem a opção de fazer maracutaias como matar gente de partidos rivais, superfaturar obras, oprimir os estudantes e realizar os jogos pancaribenhos pra atrair dinheiro, cara. Cara, profundo, né? Além da parte da maracutaia, esse também é um jogo daqueles de construção, que você tem que administrar a cidade, conseguir fazer a cidade render seu dinheiro pra você conseguir construir novas coisas e se dar bem como um prefeito, né? É, quem sabe. E a Cintia Faria, que já fez aqui matéria de... Já assisti, já zerei, já era do Game Over... Foi no Bioshock, falou também no Game of Thrones, falou Command Conquer, que os políticos deveriam jogar todos os Command Conquer no mesmo estilo de ser um bom administrador, né? É. Não no estilo de guerra, né? Porque... Não, jamais. Guerra não leva nada a ninguém, né? É. Já dizia o Jake Norris. Dizia. Jake Norris Alternative. Vamos lá. Matheus Prazeres. Obama Alien Defender. Você conhece o Matheus ou o Thiago? Não conheço. Matheus, Thiago, Thiago, Matheus. Prazeres. Putz. Ah. Obama Alien Defender. Cara, esse aqui é literalmente jogo de político, né? 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 É. Tipo, na verdade, se os alienígenas invadissem a Terra, os presidentes teriam que batalhar alguma coisa muito forte pra conseguir uma aliança, né? Mas esse aí é um ponto de vista um pouco distorcido da batalha dos políticos com essa aliança. Cara, será que o Obama jogou esse Obama Tower? Ah, com certeza ele jogou, né? Com certeza ele jogou, né? Não, tô falando sério, cara. Será que ele jogou? Com certeza, né? Por mais famoso que a pessoa seja, se alguém fizesse o jogo dele, eu acho que a pessoa ia jogar, você não acha? É. Possível. É possível. Obama, se você estiver vendo aí, escreve embaixo. É, Obama. Comenta o vídeo aí se você assistiu, por favor. Dá um like. Ronei Markzak, jogo da velha. Jogo da velha... Bom, tem os dois lados. Será que é pra incentivar ali a parte estratégica ou será que ele quis dizer de alguma política velha? Não vem nenhuma na cabeça. Não sei, não sei, não sei. Leandro de Souza Gonçalves. Robamonte. 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 Robamonte é um jogo bem sugestivo pra política. Inclusive, a gente jogava com a vó Elza Robamonte quando era criança, lembra? Ela jogava Robamonte e Scope. Hoje ela só joga Scope, né? Ela joga mais Robamonte. Até hoje eu não sei jogar esse jogo porque ela não conseguiu me explicar. Ela sempre ganha. Vamos fazer um gameplay com a vó Elza de Scope? Vamos fazer. Wellington Rossato. A gente podia chamar o... não sei o nome desse cara, de Jogos Mortais, pra jogar com os políticos. Que que você acha? É interessante. Porque a gente mostrou naquela matéria que os políticos adquiriram e eu adquiri com dinheiro público não sei quantos Playstation 3, 40 Playstation 3 com dois controles. É, com dois controles. Eles não tinham quem jogar, pode jogar com o caso de Jogos Mortais. É verdade, dois controles, né? Aí, ó. Chegado. Cooperativo. Cristiano Pereira, Banco Imobiliário. Cristiano Pereira, nosso super narrador. E Banco Imobiliário é um jogo por que seria bom pro político, Thiago? Cara, seria bom pro político? Por que você tá perguntando pra mim uma coisa dessa? É porque quando eu não sei, eu pergunto pra você. Entendi. Na verdade... Ele mexe com dinheiro? Ele mexe bastante com dinheiro. Dá pra roubar também no Banco Imobiliário? Tem mexer nos impostos. É um jogo... enfim. Denis Cândido, GTA. Você só rouba, mata, etc. Várias outras pessoas falaram do GTA também. Essa aqui visão distorcida da política, né? Que coisa terrível, né? Dos políticos. Mas muita gente também comentou GTA. Eu coloquei ele porque foi o primeiro a escrever GTA. First. É, pelo menos ele escreveu first. Felipe Hildebrandt. Mais ou menos isso. All Zombies Must Die. Só que o Senado Edition. É, criativo. Criativo. Foi criativo, né? Foi criativo. É, parabéns. Foi criativo. Foi muito criativo. Aí, parabéns. Bruno Garcia, que fez matéria com a gente do Euro Truck Simulator, falou pros políticos jogarem em Sin City. É, uma boa dica, cara. Uma boa dica. Assim, você pode aprender a administrar uma cidade, né? É, melhor do que jogar GTA, né? Bem melhor. Bem melhor. Pedrão Oliveira, Thiago, ó. O seu jogo preferido. Meu jogo preferido, cara. Favela Wars. A gente falou juntos, né? Tão bom que é o jogo. É, sensacional. Favela Wars. Tá aí um jogo ótimo. Os políticos. Recomendo. Recomendo esse jogo? Recomendo. O Sandro Serafini, Age of Empires II. Ah, daí sim. Pra eles aprenderem a administrar as cidades. Pra entrar em clima de guerra, é isso? Age of Empires, nem dá tempo de fazer cidades, né, Thiago? Senão faz só exército. Não pode parar de fazer view, cara. Não pode parar de fazer view, cara. Mas não rola. No Age of Empires II, os trabalhadores são escravos. Ui, então não rola. Sandro Serafini. Não rola. Lud do Amaral, Roleta Russa. Puxa. Ela ficou pesada. Ela ficou extrema, né? Nossa. Tem essa mulher que não gosta de político. Tá aí o jogo. E por último, o Cockney deixou por último. Rodrigo Santos, Resident Evil. Ou melhor dizendo, President Evil. Não, foi engraçado. Não, essa foi muito boa. Não foi bom, foi criativo. Eu só não ri porque eu já sabia, mas foi engraçado. Você já sabia? Eu já sabia. Eu vi a matéria antes. Você tem que fingir que eu não sabia. Não, mas foi mais criativo, na minha opinião. Então, se valesse algum prêmio ele ia ganhar, né? Ele ia ganhar. Parabéns, Rodrigo Santos. Se tivesse prêmio, você ia ser vencedor. Pena que não teve prêmio. Então, todos esses foram os jogos indicados para políticos. Você político que nos assiste, aí alguns jogos legais para você. É, e tem várias sugestões. E o seguinte, você que está assistindo o vídeo, tem alguma sugestão? Você acha, ah, eles esqueceram de tal jogo que seria sensacional para os políticos? Escreve para a gente nos comentários. E a gente, por favor. Olha como suena assim Típicos, abroximados